Segunda-feira, carnaval. Tem gente na folia, tem gente nos retiros espirituais e outras pessoas que estão descansando, retirados em qualquer lugar do nosso Brasil. Mas também há aqueles que estão ligadíssimos no nosso encontro com sucesso. É por isso que nós reservamos matérias especiais para você. Confira hoje no Acre S.A. Amazonia S.A. o seu encontro com sucesso. Vinhos. Eles não foram feitos para embriagar, mas sim para uma experiência. É uma bebida fina, emocional e extremamente envolvente. Comece este ano sabendo mais do universo dos vinhos com o sommelier Rodolfo Chaves, com exclusividade para o Acre S.A. Amazonia S.A. direto da Adega Casa. Vino Veritas, ou seja, no vinho, a verdade do italiano. Essa é a frase célebre do mundo dos sommeliers. Eu estou aqui com Rodolfo Chaves e a gente vai falar sobre vinhos, casa natal, distribuição de vinhos e muito mais. Gente, período de festas, tem assunto mais agradável do que esse? Pois é. Último programa do ano, hein? Que legal, você está participando. É uma honra para a gente também recebê-lo. Tudo bem, Rodolfo? Foi muito legal falar com o sommelier que a Casa Natal trouxe de presente para nós, acriano. Seja bem-vindo. Obrigado, Birla. Boa tarde ou boa noite para você que estiver nos assistindo agora. É uma honra para mim estar pela primeira vez aqui em Rio Branco, no Acre, fazendo a primeira seleção de vinhos finos do Acre no Empório Casa Natal. Olha, Empório Casa Natal. E a gente, em primeiríssima mão, mostra esse lugar fantástico, delicioso para você. Vou começar a minha seleção de perguntas com o Rodolfo. Rodolfo, primeira coisa, vamos diferenciar o que é um enólogo, um enófilo e um sommelier. Tem muita gente que fala até besteira aí na rua, que não sabe, confunde com outras coisas. Vamos distinguir cada uma dessas personalidades do mundo dos vinhos? É muito simples. O sommelier é um profissional que tenta ter um conhecimento de praticamente todos os tipos de vinhos do mundo. Veja bem, tipos de vinhos, não são todos os vinhos do mundo. O enólogo é o profissional que faz o vinho lá na vinícola, lá no vinhedo. Ele tem conhecimentos técnicos de agronomia e microbiologia para a produção do vinho. E o enófilo, você que está em casa, senhora, senhor, enfim, já pode se considerar um enófilo ou uma enófila. É a pessoa que consome o vinho, mas não tem o conhecimento técnico sobre o vinho. O sommelier, ele faz a apresentação do produto do enólogo para o enófilo. São três personagens no mundo do vinho que um não vive sem o outro. Olha só, gente, fantástico. Agora, a presença do Rodolfo tem um motivo muito específico e muito legal, porque ele treinou durante um dia inteiro equipe adega da Casa Natal, que também é distribuidora de vinhos, e ofereceu, em duas noites maravilhosas, uma degustação no Afa Bistrô da Amazônia. Muito legal e fala dessa experiência. O que está acontecendo em Rio Branco que você veio para prestigiar a gente com tanto sabor e tanta qualidade? Bem, a ideia nasceu do seu Alberto, que é o proprietário da Casa Natal. Ele entrou em contato com a Casa Flora, que é uma das maiores importadoras de vinhos do Brasil. E logo eu tive a honra de conhecê-lo por telefone. Nós conversamos bastante sobre a ideia de fazer as degustações, de montar o empore, enfim, como que seria isso. Eu montei todo o projeto, ele aceitou e investiu. De imediato eu já disse para ele que haveria necessidade de eu estar vindo para cá o quanto antes, principalmente para fazer o treinamento com as equipes da Casa Natal e do Afa Bistrô, e também fazendo a apresentação de quase toda a linha de vinhos da Casa Natal nesses dois wine dinners. Obrigado. Obrigado.